Você já ouviu falar dessa versão do Homem-Aranha? Em 1992, a Marvel decidiu imaginar o seu universo dos quadrinhos no longínquo ano de 2099. Para encabeçar esse projeto, é óbvio que a primeira escolha seria o Homem-Aranha. Miguel O'Hara era um grande cientista da Alchemax, a maior indústria do mundo. Integrante de um projeto de super soldados, ele trabalha com a ideia de usar a genética de aranhas para adquirir a habilidade de um aracnídeo. Ao se recusar a fazer testes iniciais em humanos, Miguel se demite, mas é traído por seu chefe, que o droga como a substância que vai matá-lo se ele não usar ela com frequência. Ele usa seus experimentos para tentar se livrar dos efeitos da droga, mas é sabotado por outro cientista e acaba se tornando o Homem-Aranha 2099. Com presas, garras e teias orgânicas, essa versão é uma das mais emblemáticas do Amigão da Vizinhança e está ganhando grande destaque no filme Através do Aranhaverso. Essa e muito mais versões você encontra no livro Nas Teias do Aranhaverso, que você pode apoiar nesse link aqui. Então até o próximo vídeo, onde eu vou estar aqui para te perguntar se...